Hoje eu tô aqui pra mostrar o meu ônibus de brinquedo branco, olha só que legal galera Romo Bus, tá escrito ali ó, Romo Bus Não sei se é isso que tá escrito, Romo Bus, acho que é ônibus em inglês Aqui ele abre, tem esse compartimento aqui que ele abre, isso aqui não vai dar pra mim abrir, tá? É muito difícil de abrir, tá? Aqui as janelas dele, detalhes, os faróis, as colotas, os pneus, bem legal Ó, aqui é a parte de trás, a parte de cima, aqui tem o teto lá, né? Eu acho que eu sou pra você que eu não sei Infelizmente Então é isso, tchau!